Olá pessoal, quem curte o canal, em primeiro lugar pessoal, quero agradecer a Deus, né, por esse momento aqui, a gente está fazendo o que a gente gosta, né, então pessoal, vou estar fazendo mais um modelinho aqui de gancho, tá, mostrando aqui para vocês, vou utilizar um pedaço dessa madeira aqui, a madeira aqui é a madeira do pé de caqui, o colega cortou e me deu esse pedaço aqui, me deu uns pedaços para mim, já está seco, eu vou ver como é que fica aqui, tá, lembrando que essa madeira quando foi cortada era bem amarelinha pessoal, hoje ela está cinza, né, acho que cinza, eu vou lixar aqui, a gente vai ver a cor que vai ficar, tá, e aqui é o seguinte, já cortei, ó, é o gancho que eu estou fazendo, é o novo modelo que a gente vai fazer, então pessoal, voltei aqui, ó, já cortei a madeira, tá, essa aqui era a madeira do caqui, estava rachada, né, aí eu colei aqui, ó, nem parece que foi colada, tá vendo, bem aqui, ó, então é isso aí, então vou estar cortando aqui, vou falar o nome pessoal que eu escolhi para esse gancho, sempre atribuo as minhas peças, ó, meus ganchos de estilingue, atribuo o nome de animais predador, né, algum predador, pode ser brasileiro ou não necessário da nossa fauna, sabe, aí eu escolhi o nome para esse gancho aqui, que é uma raposa, uma mini raposa que tem no deserto, né, é raposa do deserto, tá, que é conhecido também como feneco, beleza pessoal, então raposa do deserto, então vou estar cortando aqui, o nome para esse gancho vai ser esse nome, tá, vou cortar aqui as peças, já está quase toda cortada, depois eu mostro para vocês como vai ficando aqui, beleza, vamos lá, vou cortar, vou levar lá e mostrar para vocês cortando isso aqui, pronto pessoal, cortei assim, né, eu depois eu vou lixando aqui de uma forma, tá, vamos lá, eu vou estar fazendo esse gancho aqui usando PVC e madeira, tá, vou colocar um PVC azul aqui no meio da madeira, um branco, tá, e outro azul, outro pedaço de madeira com as cores diferentes, né, aqui ó, depois vai um pedacinho de um lado desse aqui, vai um pedaço só de um lado só, tá, vou escolher o lado, vou ver o que eu faço aqui, tá, talvez dos dois, mas provavelmente só de um, vai um pedacinho, dois pedacinhos de PVC, um azul e outro de outra cor, tá, vou mostrando para vocês aí, então é isso aí, vou lixar, eu vou mostrando, tá, vou lixar ali na lixadeira, não vou mostrar essa parte, já volto com ele aqui colando, tá bom, então é isso aí, pronto pessoal, é, voltei aqui ó, agora vou estar colando, vou escolher o lado que eu vou deixar para fora, vou deixar isso aqui ó, onde foi colado aqui, deixar para fora, deixa aqui para dentro da madeira, então aqui o que eu vou fazer, eu vou colar, fazer o colagem aqui, vou mostrando para vocês aí, sempre lixar, bem lixadinho pessoal, ó, para cola pegar direitinho, tá, eu lixo, bem lixado mesmo, aí ó, vem com a cola, e assim, é simples, tá pessoal, não é uma coisa aqui, o bicho de sete cabeças não, é só fazer a colagem aí, que dá certo, eu passo bastante cola, tá pessoal, sempre eu uso aqui ó, para, estou fazendo essas colas aqui, a gente faz com a cola instantânea, para ser um negócio mais rápido, mas eu utilizo também a cola, 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 cola epóxi, tá, em geral, tem vários para uma marca aí, né, e é isso aí, agora já colei aqui, esses dois lados, o que é que eu faço, torno para passar a cola aqui ó, e é só prensar, depois a gente vai dando os acabamentos, fica grosso assim mesmo, fica bem grosso, tá, depois a gente vai tirando o que for necessário aí, então eu vou prensar aqui com as batidinhas, para ele ficar na posição melhor, porque é só prensar, ó, esses grampos, prensa assim ó, o molde aqui no meio primeiro, aqui vai um, vai grudando a cola, aí vai ficando travada, aqui fica ruim de movimentar, tem que dar uns tapinhas mesmo, tá, pronto, colei aqui ó, todo colado, apertei direitinho ó, tem que apertar até que a cola começa a sair, tá pessoal, olha só, bem prensadinho, sem nenhuma brecha, se tiver brecha, por exemplo, aqui tem um pouquinho ó, isso aqui não tem problema, que vai ficar, mas se põe um pouquinho de cola, aquela penetra, se põe um pouquinho de pó de madeira, para unir, isso aqui vai sair, isso eu tô dando a demonstração, tá, então é isso aí, vou deixar secar aqui, depois que secar, eu volto mostrar, desinformo aqui e mostro para vocês como vai ser o processo, vai ser lixado e assim por diante, tá bom pessoal, então vamos lá, pessoal, aqui secou a cola aqui ó, agora vou soltar aqui ó, comecei a soltar aqui, mostrar para vocês como que ficou, aí depois é o lixo né, volto a mostrar. Ficou assim ó, agora vou fazer o contorno aqui, vou lixar todinho, então lixar todinho aqui ó, fazer o contorno nele todinho, aí depois eu mostro para vocês tá, como que vai ficando aqui, beleza? Então vou fazer isso, então pessoal, deixei assim ó, lixei, deixei dessa forma, olha só, lixei tudo, agora eu vou lixar ele aqui assim, assim também, tirar um pouco aqui ó, sempre faço isso né, tirar um pouco aqui assim, deixar rampado assim ó, aqui eu deixo mais largo, e aqui é a mesma coisa tá, deixar mais ou menos assim ó, deixar mais ou menos com a medida aqui ó, de 2, 2,5 para ir arredondando, no final ficar com 2.2, 2.3 tá, e aqui embaixo eu vou colocar mais uns pedacinhos aqui ó, deixar em torno com 6 centímetros, para ir arredondando, aí eu vou tirando, deixando só um pouquinho, para no final ficar assim com a média de 4,5 a 5,5, então é isso aí, entre 5,5 e 5,5, então eu vou fazer aqui, vou lixar e vou colar os pedaços aqui ó, depois eu mostro para vocês, então pessoal, eu deixei assim ó, desse jeito né, então voltando aqui ó, o que eu fiz? Cortei uns pedacinhos desse material aqui ó, que é bem fininho, que a gente tem aqui ó, é tipo um plástico, sei lá que material que é esse aqui ó, então eu não lembro o nome daquele material, tá, ó, coloquei duas fitinhas, limpando aqui para tirar a pó, que a gente lixa para poder grudar a cola, senão não fica legal, tem que lixar, é bem lixado, a cola pegar direito, então é isso aí, eu vou estar colando aqui e mostrando para vocês aí, então aqui é o seguinte, desse lado aqui ó, eu vou colocar só duas tirinhas, tá, eu vou colocar um laranja dessa cor, desse lado, ou um preto aqui, eu vou ver, ou assim ó, que não tem problema ser assim, depois a gente vai lixar aqui ó, deixa eu cortar ele, fica mais fácil, pronto pessoal, aqui ó, eu vou colocar aqui desse lado, dois pedaços, que eu vou prensar aqui ó, para poder secar, depois eu vou fazer o outro lado, então, quando tiver seco eu volto a mostrar. Vou só prensar, acho que aqui é o suficiente, aqui vai ficar só um pedacinho depois do azul, né, eu gosto de deixar bem aqui, bem grosso aqui, para poder ter uma apanhadura boa, se precisar até tirar desse lado aqui ó, pode tirar, então, é assim, mais ou menos assim, tá, então vamos lá, vou prender, e aí a gente vai dando a forma aí, vou colar aqui, daqui a pouco eu volto a mostrar para vocês, tá, quando tiver seco, pessoal ó, deixei dessa forma aqui ó, colado né, vou deixar secar aqui, enquanto isso eu vou tomar um café aqui, olha, eu trouxe um café para a gente tomar aqui, eu vou deixar secando, e já mostro para vocês aí, vou mostrar para vocês aqui o café, se vocês tivessem vindo pessoal, tomar um café aqui, tá bom, então, daqui a pouquinho eu volto a mostrar para vocês, deixa eu tomar meu café, volto na sequência aí, pronto pessoal, depois do café né, tirei aqui ó, agora eu vou lixar, tudo direitinho aqui, depois eu mostro para vocês como que vai ficar aqui essa peça, tá, está mostrando todo o detalhe pessoal, porque as vezes o pessoal pergunta né, como é que eu faço, tenta fazer, e vê que está difícil, fala, não estou conseguindo e tal, mas eu mostro todos os detalhes aqui no vídeo, tá pessoal, é uma coisa trabalhosa mesmo, mas, o resultado é gratificante né, então vamos lá, vou lixar aqui, depois eu mostro, pronto pessoal, ó, lixei, lixei assim ó, fiz a empunhadura aqui ó, para dois dedos, o outro fica aqui embaixo, guardar dois dedos aqui, o outro fica bem embaixo, um gancho, um gancho muito bom para tirar o alvo né, muito, muito bom, ficou muito bacana, para tirar a esfera, desse lado, deixei assim ó, agora vou fazer um furo aqui, vou ver o que eu faço aqui tá, vou fazer um furinho aqui também, outro aqui ó, tá, vou achar material para estar colocando aqui, e mostro para vocês, tá bom, então é isso aí pessoal, pronto pessoal, ó, como é que ficou, está ficando desse jeito ó, então aqui eu fiz os furos aqui ó, aqui eu fiz com a broca 8mm, broca 9mm, e aqui com a 10mm tá, vou botar um tubo 10mm, vou ter um pouco enfolgado, mas assim é bom, que a cola pega direitinho, então vou estar colocando aqui, depois eu vou lixar e mostro para vocês, como que vai ficar o final, finalizado aqui, sempre eu mostro, em detalhe, que eu quero que as pessoas que gostam de curtir, de ver esses vídeos aí pessoal, que aprendam de verdade, tá bom, faça assim, o vídeo demorado, porque aí as pessoas pegam todos os detalhes, que tem pessoas que gostam de estar fazendo esse tipo de artesanato também, então é isso aí pessoal, vou colar todos aqui, depois eu volto mostrar, tá bom, pronto pessoal, aqui agora é o seguinte, já está pronto, eu vou passar a broca aqui ó, para limpar os furos, vou lixar ele todinho, aí eu vou aplicar um óleo, depois a seladora, para estar envernizando, agora eu vou lixar toda aqui ó, depois eu mostro para vocês, ficou assim ó, então pessoal, deixei dessa forma aqui ó, já lixei com a lixa 60, depois a, essa aqui é 100, tá, deixo bem lixadinha aqui ó, tirando os riscos, depois eu dou uma mão, com outra lixa, no caso passa outra lixa, aqui uma 120, para tirar todos os riscos mesmo, depois vem com uma 320, tá, vou dar uma mão de óleo, olha como é que ficou pessoal, que gancho bonito, a madeira é muito bonita hein, ficou muito bonito mesmo, olha só, já vou dar a mão de óleo, vocês verem como é que vai ficar a cor desse gancho, o lixo já vai ficar bem próximo da cor que ele vai ficar, então pessoal, agora eu vou deixar puxar esse óleo, depois que tiver que puxar todinho, secou, eu venho lixo de novo, depois passa a lixa 320, passa uma seladora e aí lixo para poder estar invernizando, então é isso aí pessoal, aí quando eu for fazer o verniz, vou ver se eu mostro para vocês na hora que eu estiver invernizando, se eu não mostrar, eu volto finalizando o vídeo aqui, então por enquanto é só, depois eu volto mostrar para vocês, tá bom? Então é isso aí pessoal, aí ó, pronto pessoal, mais uma peça finalizada né, finalizada com sucesso, acho que ficou muito, muito bacana tá, colocar o cordãozinho aqui ó, finalizando, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse serviço aí, de mais esse trabalho, né, se gostou pessoal, não esquece, de deixar um comentário logo abaixo aí, deixar, falando o que achou da nossa peça aí, né, se você não for inscrito, se quiser se inscrever no canal também, para estar fortalecendo, o nosso canal, a cada dia, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí, tá bom? Sempre eu coloco a data né, coloco o desenho do animal, que é atribuído aí a, o gancho né, o nome, minha marca, e é isso aí pessoal, deixei montado esse aqui ó, é assim que vai, para quem adquirir, vai embora, nazinho, tudo direitinho, foi muito bacana, tá, muito bacana mesmo, então é isso aí pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês, que tem apoiado meu trabalho, que está sempre aí, como comentando aí no canal, né, deixando sempre aquele apoio para a gente, aquele comentário bacana aí, então, desejo muita sorte a todos, muita paz, que Deus venha abençoar, a vida de cada um aí, então, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, que Deus abençoa nós sempre né, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo pessoal. e aí Legenda Adriana Zanotto